Então, nós começamos por ser um grupo de jovens, informalmente, que se juntavam para fazer teatro, muitos de nós vindos do contexto do teatro escolar. E, efetivamente, chegamos a uma altura, com grande parte de nós, a terminar o secundário e decidimos formalizar a coisa para conseguirmos dar continuidade aos projetos que tínhamos em mente, já fora do contexto escola. Os patos são, mais do que uma associação juvenil, são uma associação juvenil de caráter cultural. E muita gente, às vezes, aproxima-se de nós para falar de teatro, mas nós não falamos só de teatro. E, portanto, tentamos ser uma plataforma para falar das várias artes e, sobretudo, uma plataforma para jovens que queiram experimentar. Portanto, desde o início, que aconteceu assim, como o Luís estava a dizer, muita gente vem do contexto escolar, experimentar na escola. Eu já era profissional de teatro na altura e colaborei com a escola. E, depois, foram eles que me vieram pedir, tipo, olha, podemos continuar a trabalhar a seguir. E têm surgido outros projetos, muitos de multimédia, design, porque muita gente, às vezes, não tem a plataforma para começar, para poder mostrar os seus trabalhos. Portanto, independentemente do que queiram fazer, é uma porta aberta para. Sim, o engraçado foi que foi uma espécie de um acidente em cima do joelho. Um associado propôs uma atividade para falarmos sobre as alterações climáticas, sobre o que está a acontecer com o nosso planeta. E nós demoramos muito tempo a perceber o que é que queríamos fazer na atividade em si. E o tempo foi escassiando. E, de repente, por acaso fomos os dois, estávamos os dois, e tipo, temos que resolver esta atividade, ou temos que fazer alguma coisa. E pensamos nessa situação de que somos todos vândalos, não é? Estamos todos os dias todos a vandalizar o nosso planeta. E as pessoas, o engraçado foi que as pessoas deram tanto valor à vandalização de uma igreja, ou de um centro de saúde, e não veem o que nós vandalizamos todos os dias. E acabou por ter... Sim, sim, e acabou por ser uma coisa com uma repercussão a nível... Mediático, bastante superior àquilo que estávamos à espera. Naturalmente, nós tínhamos o propósito de estar a apelar à consciência ambiental mais no âmbito do que é a comunidade, esta zona de polvo, apesar de vila, quanto de redondezas. E acabou por ter uma repercussão bastante maior este ano. Sim, só quando recebemos a chamada da SICA, que percebemos que muita gente tinha visto aquilo. Chegamos a receber ameaças de morte. Sim, no nosso email... Violências vagas. Sim, de pessoas que estavam mesmo ultrajadas com aquilo. Nomeadamente, a vandalização da Igreja da Roçadora, que tinha sido, acho que há pouco tempo, que tinha sido renovada, e as pessoas ficaram muito ofendidas com os grafites, o que foi giro. Se calhar, se ficarem tão iradas com o vandalismo que a seguir tentamos clarificar que era aquilo que nós perpetuamos em relação ao planeta... Já não seria o propósito. Já acho que a coisa seria o propósito, exatamente. O que é o CIDADE NO CEURA? Nós... Acho que eu vou responder, mas acho que deve estar de acordo. Esta acabou por ter um impacto que agora se valoriza muito, que é chegar a muita gente. Mas eu acho que nós poderíamos achar que a nossa atividade que tem mais impacto é o projeto Bartos. que é o projeto que é protocolado com a Câmara e que vai a todas as escolas, desde 2017, sim, acho que é 17. Penso que sim. Todo a primária, todo o primeiro ciclo e todo o pré-escolar na Polva, em todo o concelho, tem acesso ao teatro de forma gratuita. Somos nós que vamos às escolas, os medos não têm que se deslocar, as famílias não têm que se deslocar. E isto era uma coisa que para muitas crianças era impossível. Quando o projeto começou, conheci muitas crianças em ratos, por exemplo, que ainda não conhecem o mar, ainda não vieram à cidade. Portanto, nunca tinham entrado num teatro, se calhar nunca tinham visto nada e o projeto tem sido muito bem recebido. Entretanto, as escolas também começam a procurar teatro sem ser connosco, o que é ótimo, e as medos estão a ter mais acesso a... Portanto, se eu tivesse que dizer uma atividade que tem mais impacto? Sim, sim. Sobretudo, sendo nós uma associação que tenta primar, precisamente, pela acessibilização da cultura e pela promoção da cultura, achamos que não há melhor forma de educar públicos do que, de facto, poder tornar as coisas mais próximas ao público e, sobretudo, a crianças, que são os adultos amanhã. Sim, é isso. As pessoas queixam-se muito que os adultos não vão ao teatro, mas é mais difícil começar a fazer alguma coisa depois de velho. Eu também já sou adulta e há coisas que, se calhar, não experimentem em criança e que agora são estranhas, então não faço. Mas se desde cedo eles estiverem em contato com, podem vir a gostar e podem vir a sair público. Sim, sim. Foi uma coisa que surgiu ano passado. Nós temos uma relação muito estreita com a coordenação da Biblioteca Municipal. É um espaço que nos agrada muito, que tem muitas possibilidades e nós começamos primeiro a fazer o projeto Halloween, que agora já teve duas edições, não sei se terá mais, e depois pensámos em fazer uma coisa continuada, que uma vez por mês vamos à sala infantil, também já fizemos na Casa Manoel Lopes, no verão, e contamos um conto, que é escolhido com a coordenação da Biblioteca Municipal, e depois dinamizamos uma oficina relacionada com o que os medos ouviram. Tínhamos para dia 29. Infelizmente tivemos que adiar por situações de saúde, nada é grave, mas uma colega que vai ser sujeita a uma cirurgia, mas já remarcamos e será no início de maio já. Aliás, em maio temos dois espetáculos, temos um no início com associados mais velhos e no final do mês com os associados mais novos, no auditório esse, o primeiro ano garrete-se. Queres alguma coisa sobre o espetáculo? Qual deles? Qual deles? Não sei, não, não, não. Sobre o Dumbino e o Teatro, eu acho. Aí está, cada vez mais nós funcionamos precisamente numa lógica de criação colaborativa, e temos tido cada vez mais crianças com idades mais jovens, e tem-nos sido interessante perceber como é que isso funciona, mas ao mesmo tempo, com o passar dos anos, começou a surgir uma vontade entre os associados mais velhos de ter um processo mais, vou dizer, maduro no sentido de, provavelmente, temáticas, e nesse sentido partimos do Títulos Andrónicos de Shakespeare, chegámos a uma coisa completamente nada a ver, mas partimos lá, e aí está, foi sobretudo uma forma dos associados mais velhos poderem voltar em conjunto a sentir aquilo que lhes deu prazer no juntar essa associação, no fazer parte da associação, e no fazer teatro em geral. Sim, como os mais pequenos estamos a trabalhar a Alice no Peixas Maravilhas, e através do Espelho, depois de triar no final de maio, no Auditório Municipal. O do Garreta no dia 3 de maio, fica agendado assim, e no Auditório é 26 e 27 de maio. Então, no Futuro Próximo existe a próxima sessão do Quanto Até o Ponto, que está marcada para... 22 de Abril. 23 de Abril. Para celebrar o dia do livro, e vamos tentar associar ao 25 de Abril, por ser ali perto, acho que se fala pouco com as crianças sobre o 25 de Abril. E comentamos o de mídia, que nós vamos sempre fazendo. Sim, sim. O de Halloween também, temos alguns workshops, mas este ano está a ser um bocado difícil cumprir o nosso plano anual de atividades, nós, como somos a Associação Jornil, todos os anos concorremos aos apoios do IPDJ, porque este ano estou um bocado atrasada. Portanto, não podemos garantir, por enquanto, nada do nosso plano anual, porque podemos ter que cancelar por falta de verba também. Algumas coisas não gostamos de adiantar para depois estar a cancelar. Infelizmente. Mas pode usar alguma coisa se estiveres na calha, não é? Não, esta é isso, Adrião. Ah, e o Projeto Bartos. Sim, sim, claro. O Projeto Bartos está... Vai retomar logo no início do terceiro período, com um novo espetáculo nas escolas todas. Uma mensagem para a Comunidade Power. Estou a pensar no âmbito da cultura. Bem, eu acho que no âmbito da cultura, acho que se puder, de algum modo, deixar o apelo para as pessoas apoiarem as diversas formas de cultura e, no âmbito do teatro, apoiar tanto quanto possível tudo o que é organismo que produza e perceber que, efetivamente, não há uma hierarquia de importâncias na criação e que toda a gente, todos os grupos, merecem ser estimulados e apoiados na sua vontade de criar e de... Sim, também gostávamos que não fosse, às vezes, tão centralizado e a culpa do Mano é só das pessoas. Sabemos que existem outros grupos teatros nas preguesias que não... Se nós temos menos plataforma que alguns, esses ainda têm menos plataforma que nós e parece, às vezes, um pouco injusto. Porque estamos todos, fazemos todos parte do tecido cultural do concelho e muitas coisas continuam a estar vedadas a muitos, muitos grupos que as pessoas nem sabem, que não têm acesso aos espaços, que não têm acesso às verbas e acabam de não ter acesso ao público. E depois acaba por ser uma coisa de nicho. Nós achamos giras as coisas de nicho, mas toda a gente me sentia a ver. Quanto aos patos, não sei. Olha, continuaremos a apostar na formação, que é uma coisa que temos vindo... Nós acreditamos, acabei de defender grupos de todo lado que fazem seja o que for e nós acreditamos no fazer, fazer porque se gosta e fazer porque se quer, mas nós acreditamos no estatuto do artista, do ator, já estamos a falar do teatro. Neste momento, a nossa associação tem seis ou sete pessoas com cursos superiores em teatro. Não há mais nenhuma estrutura na Póvoa. Eu acho que não há mais ninguém na Póvoa com cursos superiores em teatro, que eu conheço de momento, acho pouco provável. Já é muita gente, já saiu muita gente da Póvoa também para trabalhar no Porto, profissional. E é uma luta, são pessoas que querem trabalhar na sua cidade e tem sido uma luta. Mas nós vamos continuar a apostar na formação. Também acho que é importante dizer ao público que num mundo agora de likes, em que há jovens atores, nós temos jovens atores que vão a audições e que têm que competir com pessoas que a única coisa que têm é seguidores no Instagram, temos que fazer este apelo de continuar a investir na formação e as pessoas valorizarem, as pessoas que estudaram e que estão a tentar de ser melhores profissionais. Se nós queremos que outras profissões sejam obrigadas a estudar e a fazer um percurso académico, formativo, acho que na arte também, mais uma vez, não desvalorizando quem faz só porque gosta. Nós trabalhamos com essas pessoas e queremos trabalhar com essas pessoas. mas gostaríamos que o público, que o Estado, começasse a valorizar mais o Estado e as suas ramificações, não é? Neste caso, a principal conselho, valorizasse mais as plataformas que investem na formação e que têm pessoas formadas e que querem trabalhar para todos. Sim, e nós esperamos continuar, sobretudo, a ser um espaço para, precisamente, para as pessoas poderem, e os jovens poderem experimentar aquilo que querem, perceber o que é que gostam. e falo por mim, que acho que é a maior parte do caso dos nossos associados, que dentro dos patros têm um espaço para experimentar e para criar, e sobretudo no ambiciado, perceber que, de algum modo, é aquilo que querem fazer para o resto da vida e, assim, podermos servir algo de plataforma de amplificação desses gostos, dessas vocações e contribuir para a formação também e, mais tarde, para uma profissionalização.